Essa é uma gestação de 16 semanas, nós estamos aqui vendo o nenê, esse é um corte longitudinal no abdômen, para você que não está acostumado com imagem e ultrassom, as pernas da mãe estão desse lado aqui, a pele da mãe está aqui em cima, então aqui a parede anterior do útero, fundo do útero, a cabeça da mãe está desse lado de cá, as costas da mãe está para cá, nesse instante o nenê está sentado, isto é, a poupança do nenê está em direção ao colo, a saída do útero, a moleira está em direção à cabeça da mãe, então a posição do nenê está no meio sentido da mãe, essa parte mais homogênea e clara aqui por trás é a placenta e todo o escuro que fica ao redor do nenê é o líquido amiótico, essa paciente ela está na terceira gestação, a terceira vez que ela ficou grávida, ela teve uma gravidez ectópica, uma gravidez fora do útero, depois esse ano ela teve também um aborto anemionálogo, engravidou mas não foi para frente a gravidez, e agora está com o seu nenê, já está com 16 semanas, reparem... E esse nariz dele, quem que é? E agora? Está arrepitadinho parece, estou parecendo o meu a pessoa? Tomado Alguém está no Insta aí? Não está aparecendo nada do... Ah tá, agora... Agora começou a aparecer Os comentários aqui Tem mensagem aqui Boa tarde A Maduca pergunta aqui O senhor faz consulta antes de engravidar Só de ultrassonografia Bem bonitinho, neném, né? Olha lá Aparente central já ia ou não? Tem, a cunhada já tá A cunhada já tá? A Juliana A Juliana, amiga Amiga Ju Então, vocês acham de quem que é esse nariz aí? Ai, que susto Caiu aqui meu telefone Muito bem Já é muito amado esse baby Amém, né? Vamos salvar aqui o neném A gente pode dar um zoom também nessa imagem aqui Olha, olhar melhor nele Olha a imagem gravada aqui Podia dar um zoom na imagem aqui Repara o braço, o cotovelo e a mão Tá vendo ali, ó A mão aqui, o cotovelo e a mão pra cá Aqui é a placenta Repara Esse aqui é o coração da neném batendo ali, ó Vamos ouvir as batizas do coração A frequência do coração está aí 155, 155 batizas por minuto O normal é 120 até 170, mais ou menos Quando ele mexe, essa frequência vai pra mais, pra 160, 170 Quando ele fica mais tranquilo, ele abaixa E no final da gravidez, depois de 36 semanas, ele fica mais entre 120 e 140 nessa faixa Mas é igual um conta giro de carro, acelerou, fez algum movimento, ele sobe Ficou mais tranquilo, ele fica baixo um pouquinho Vamos montar na cabeça Ele está bem curvadinho, né Bem curvo Olha a mão aberta ali, ó Aqui está o abdômen, repara aqui o ombro Mínimo Anular Médio Indicador E o polegar aqui, ó Ficou meio ruim ali a coisa A Esther pergunta aqui Doutor, estou grávida de gêmeas Porém, um cinto e mexe Que mexe mais É normal? Sim, é normal A gente vê frequentemente esse tipo de comentário Que um mexe mais que o outro Essa paciente, ela veio aqui para saber o sexo do neném, ao final vamos saber todos juntos Vamos A perna lá para cima, a escala lá para cima Vamos ver se ele deixa ver, aqui tem uma coxa, repara A coxa está aqui, né O dedinho do pé está aqui, ó Ali dentro aparece o fêmur, né, o osso da coxa Aqui está o fêmur, ó Aqui está a tíbia Aqui estão os ossos do pé Está vendo? Está vendo aqui? Está tudo filmadinho Sim, sim, normal Está soltando quem sabe o sexo do neném lá A coluna vertebral do neném, repara a espinha do neném Ouvimos a cabeça O rosto ali, está vendo o rosto ali? Médio Mais desafiador, né, ver o rosto do neném Ali estão os olhos A boquinha está aqui, assim Está vendo lá? Sim Ali Muito bem, cabeça, tronco mesmo, aspecto normal Vamos então à região da genitália Mas na coluna também aqui, né A esquina do neném Olha lá a coluna vertebral O cordão umbilical, ó Tem bastante líquido Sim, sim, a quantidade de água também Olha lá As duas artérias ali, né Vamos então à região da genitália do neném O lado da bexiga Ops Aqui, esse aqui é a continuação do cordão umbilical As duas artérias ali Vamos então à região da genitália do neném Rufem os tambores É sempre uma emoção, né? Que cor será que vai ser o seu mundo daqui pra frente, hein? É, vamos ser Vamos aumentar um pouco mais o ganho Imagem da genitália na tela Olha lá Quer ver o pessoal lá, ó Estão prestando atenção no pessoal Os comentários do pessoal Ah, estão falando menina Menina, agora menina É, o coração da mamãe está acelerado agora, hein pessoal? Tem um delay, né? É uma menininha Sexo gatinha, sexo mulher, sexo feminino Ai, vamos ter uma menininha É muita emoção, né? Sim Recapitulando, pessoal Essa terceira gestação, ela teve duas perdas Então a emoção, ela multiplica nessa hora, né? Preparam e chamam a rosinha, mamãe, né? Vocês aí, com a companhia, já podem mandar um presente cordeirosa então Com o paciente aqui É, agora é um bebê Muito bom, né? Bem gostosinho Sim Também ficou Tchau, tchau, mamãe Tchau, tchau Você tá vendo lá o tchau, tchau da menina, ó? Fica com a mãozinha Tchau, tchau, mamãe Tchau, tchau Tchau, tchau, mamãe Agora já pode fazer o nome, né? Agora sim Ah, não tinha escolhido o nome ainda? Não Temos uma menina Olha lá, olha o braço Vou apagar o desenho Tchau, tchau, mamãe Venha sempre fazer uma live aqui Oh, Elsa Menina, menina Menina, menina Sexo mulher Sexo gatinho Parabéns Obrigado Obrigado você pela companhia Fiquem todos com Deus Até a próxima transmissão Tchau, 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 tchau